Marmador 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 Não tenho nem palavras pra respeitar O que acontece eu não quero nem lembrar Eu preciso te abraçar e te beijar O teu coração é meu lugar Será que me deixou que eu rei? Será que me esqueceu? Na verdade eu não sei Eu tenho medo de acreditar Eu preciso de alguém ocupando A primeira vez eu te vejo O seu futuro é melhor Eu não queria ter minha vida Que eu resolvi te amar Mas eu preciso te informar Toma cuidado com essa decisão Olha o rapaziada É isso aí Nossa história não termina aqui Saja, o seu bem eu não vou desistir É tão ruim viver assim sem ter você Toma cuidado com essa decisão Isso é incrível, não vou desistir Estou querendo te acordar de mim Nossa história não termina aqui Mas o teu bem eu não vou desistir Minha certeza vou até o fim É tão ruim viver assim sem ter você